Música Desde bem cedo os consumidores já compareciam ao Mercadão no centro de Manaus O pirarucu era o item mais procurado para substituir o salgado bacalhau Gabriel escolheu uma peça e amanhã vai para a cozinha Vou fazer uma lasanha, um estrogonope e um pirarucu de casaco, a mulher merece Edilene também aproveitou para comprar logo o peixe regional, gastando menos Tem que dar valor para o que é nosso regional e fazer um pirarucu de casaca, né? Que é muito mais gostoso do que um bacalhau, com certeza Dá para economizar mais um pouco? Com certeza, economiza muito mais, com 25 reais compro um quilo de filé de pirarucu, né? E com 30 reais compro uma bandejinha no supermercado Do bacalhau? Do bacalhau Aqui os feirantes oferecem todas as opções do pescado Esse enrolado está 15 reais, o filé está 23, essa parte da ventrecha é 20 reais, tudo é um preço bom A movimentação foi ainda maior nesta sexta-feira no comércio lojista Manequins com roupas nas cores clássicas do ano novo e das festas de Réveillon foram expostos na calçada para atrair os clientes Marta estava pesquisando e queriam um vestido branco para transmitir paz Estou escolhendo ainda Como é que estão os preços? Estão bons Movimento intenso ainda nas lojas de calçados Este pescador comprou para ele e para sobrinhos Calçados novos para ano, para entrar com sapatos novos no ano novo Nesta loja, o objetivo é esvaziar o estoque A empresa entrou com uma promoção total, uma limpeza total, tentando terminar de zerar totalmente o estoque dela Amanhã, véspera de ano novo, a maioria das lojas estarão funcionando até as 4 horas da tarde no comércio do centro da capital O horário do shopping, alguns shoppings ficam até as 18, outros até as 19, no dia 31 E o centro, por nossa surpresa, nos procurou perguntando se poderíamos estender um pouco mais o horário Porque eles estão acreditando até o último minuto que vai ter vendas no centro Já nas adegas, as vendas de bebidas mais que dobrou Ronaldson aproveitou para levar o espumante e as taças para brindar a virada do ano em família Mas também é o final desse ano, que não foi lá muito fácil para todo mundo E esperar 2017 seja bem melhor para todo mundo